Boa tarde. Olá, muito boa tarde. O incremento de horas extras e diárias vai duplicar o efetivo na região metropolitana de Porto Alegre. A garantia é do Comando de Policiamento da Capital, que lançou esta manhã a terceira fase da Operação Avante. A solenidade que reuniu o Comando-Geral da Brigada Militar foi realizada no Largo Glênio Pérez, no centro de Porto Alegre. Mais de 400 policiais militares passam a atuar no eixo Porto Alegre e Novo Hamburgo. A área concentra quase 80% do total de ocorrências que mais causam transtornos à população. A Operação Avante teve início no final de janeiro. Foram mais de 1.500 prisões, mais de 1.000 armas apreendidas, mais de 50 quilos de droga apreendido. Também foram recolhidos R$ 225 mil sem procedência e fiscalizados 88 mil veículos em barreiras móveis. A nova fase integra o Plano Estadual de Segurança, anunciado no final de junho, que prevê aporte de recursos. Apesar das dificuldades orçamentárias financeiras que o Estado e o Brasil sofrem, o governador Sartori autorizou esse investimento na segunda fase que importa em R$ 166 milhões. Desses, R$ 52 milhões destinam-se a atender diárias e horas extras. Em Porto Alegre, quinta-feira de sol, com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. Faz mínima de 11 e máxima de 18 graus. No Vale dos Sinos, tempo encoberto ao longo do dia. Em Novo Hamburgo, as marcas ficam entre 10 e 18 graus também. No litoral norte, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Tramandaí, máxima de 19 graus. Quatro em cada dez consumidores não pretendem comprar presentes para seus pais este ano. Bom, é o que revela a pesquisa do Serviço de Proteção, Crédito e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas de todas as capitais do país. Entre os principais motivos estão a falta de dinheiro e o desemprego. Há pouco mais de uma semana da data, muita gente ainda está pensando em como conciliar o orçamento com o presente do pai. Somos três irmãs, então a gente vai compartilhar o presente para que fique mais acessível. Porque o salário pode atrasar, pode não sair, ainda não saiu, então é meio difícil. Geralmente a gente tenta dar uma coisinha boa, mas esse ano vamos fugir de uns 50 reais ali, é o máximo. Um dia dos pais de mais pesquisa, análise, cautela. O consumidor está pensando mais antes de abrir o bolso. Segundo o levantamento do SPC e da Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, quatro em cada dez pessoas não pretendem comprar presente este ano. Mesmo com o resultado negativo da pesquisa, o comércio vê na data uma possibilidade de retomar o crescimento nas vendas. Talvez não seja o melhor dos mundos, mas vê o ambiente como positivo, porque mostra que a economia gaúcha, a economia brasileira, pelo menos em termos de consumidor e lojista, chegou num ponto que não cai mais de onde está. O que nós observamos? Que o gaúcho e o brasileiro cansou da crise, então começa a reagir. Isso nós observamos já numa melhoria de expectativa de mercado, uma melhoria de expectativa de consumo. Entre aqueles que vão presentear, quase 50% pretendem dar roupas para os pais. No entanto, a oscilação de temperaturas nas semanas que antecedem a data, obrigou os lojistas a pensarem em alternativas. Nesta loja no centro de Porto Alegre, a coleção Primavera-Verão ganhou espaço mais cedo nas prateleiras. E as peças de inverno estão em promoção. A gente já espera acrescentar mais uns 10% em cima do que a gente vendeu no ano passado. Estamos acreditando bastante na promoção que a gente está fazendo, mercadorias da estação de inverno, né? Nós estamos oferecendo uma condição de pagamento e um desconto bem interessante. E foram as roupas de inverno que chamaram a atenção de Gabriela quando passou com a mãe e a irmã em frente à loja. A gente achou muito bom, assim, bem acessível o preço. E eu acho que teve um desconto também na hora do pagamento. Do jeito que está as coisas, né? Tudo que é mais em conta é melhor. Se as temperaturas não diminuírem tanto até a data, a estimativa da FCDL é que os livros e os produtos eletrônicos ganhem a preferência dos filhos que vão presentear. Outra previsão é de que a grande maioria vai deixar para a última hora. A inflação, medida pelo índice de preços ao consumidor amplo, voltou a acelerar no país. Fechou julho com variação de 0,52%. Mas no acumulado do ano, o IPCA apresenta tendência de desaceleração, com alta acumulada de 4,96%, contra 6,83% no mesmo período do ano passado. O grupo de alimentos e bebidas foi o que mais pressionou o indicador, com destaque para o bom e velho café com leite. No bate-papo entre pai e filha, não pode faltar uma generosa xícara de café. Quase todas as minhas relações sempre é regada a café. Saí de casa, eu tomo café. Quem consome com frequência a bebida, vem pagando mais por ela. O café preto teve alta de 2,52% no mês de julho. O preço da taça do produto varia de R$ 2,50 a R$ 6,00 em bares e cafeterias da capital. Está subindo, não adianta, não tem muito o que fazer. Tem que cortar em outras coisas, tem que cortar no que não precisa. Além do cafezinho, outros alimentos que fazem parte do café da manhã também tiveram alta nos preços, como o leite, o açúcar, a manteiga e o pãozinho francês. Em julho, o grupo alimentos e bebidas foi o principal responsável pelo aumento do IPCA, índice que mede a inflação oficial do país. Além da alta do dólar, fatores ligados à agricultura também afetaram os custos. Todos os derivados de leite tiveram um aumento bem significativo, principalmente que na gastão dos bovinos, a gente teve um aumento expressivo nas commodities ligadas ao alimento do gado. Então, naturalmente, toda a cadeia é impactada. O café também teve um aumento bem expressivo, que lá no início do ano, até ano passado, a gente ainda teve uma quebra de safra muito grande, principalmente em São Paulo, onde é a principal produtora de café no Brasil. Então, esses impactos ainda estão sendo sentidos ao longo do ano. Apaixonada por café, Fernanda prefere nem saber o quanto gasta com a bebida que ela toma todos os dias. Eu coloco no cartão de crédito, no final do mês, realmente, meu cartão de crédito fica alto, mas a gente não sabe se é o café ou se é o resto. Vendas em baixa, criatividade e benefícios em alta. Se, por um lado, o setor automotivo amarga a queda de 25% das vendas em relação ao ano passado, por outro, existem estratégias que ajudam a alavancar os negócios. E a TV Fevale, nossa parceira no Vale dos Sinos, foi conferir de perto os prós e os contras para quem quer trocar de carro em momento de crise. Conforme explicou o economista Luiz Denardim, a queda no setor reflete a situação geral da economia do país. E com a insegurança financeira, a população acaba abrindo mão de comprar veículos novos. Hoje, o carro já não é visto como status. Por quê? Porque ela não sabe o que vai ser o futuro e se ela vai precisar desse dinheiro ou não. Então, o que ela faz? Ela deixa de consumir. Mas se alguns brasileiros aparentam estar inseguros diante do cenário econômico, nas concessionárias o desafio é atrair e fidelizar o público. A gente busca compensar isso, atendendo melhor esse cliente, porque uma vez que o cliente não tem a troca do carro à disposição naquele ano, ele precisa fazer uma manutenção. Então, nós temos hoje linha de crédito especial diferenciada. Por exemplo, hoje nós temos a possibilidade da pessoa fazer manutenção sem juros, que é uma coisa que praticamente não existia. E a fábrica também tem bastante condições para quem quer trocar. E com tantas facilidades, surgem também interessados. Há tempo que eu já queria fazer essa compra, fazer uma troca, meu carro começou a dar problemas. Então, a gente conseguiu economizando, economizando. Agora a gente conseguiu, com a promoção também, tirar o carro zero. Niziane viu no carro zero, além da realização de um sonho, uma boa oportunidade de aplicar suas economias. Mas para quem não está com orçamento em dia, Luísa aconselha que é melhor não arriscar. Apesar das ofertas aparecerem, serem boas, depende muito de tu teres uma renda excedente para fazer essa compra. Se comporta dentro da renda familiar, realize. Se não, postergue. O Banrisul anunciou na noite desta quarta-feira, no Palácio Piratini, que está preparado para atender a demanda por crédito dos agricultores familiares que participarão da Expo Inter este ano. Neste ano, os interessados irão contar com a modalidade do crédito pré-aprovado. Para isso, é só procurar a agência do Banrisul, onde são correntistas, e solicitar a carta de crédito. Na Expo Inter, que inicia no próximo dia 27, no estande de agronegócios e na agência do banco, haverá uma equipe de técnicos especializados para atendimento das demandas dos clientes. Encerra nesta quinta-feira, na Universidade de Passo Fundo, a edição de número 41 da Reunião de Pesquisa de Soja da Região Sul. O tradicional encontro reúne pesquisadores, estudantes, produtores rurais e técnicos que buscam as novidades para aumentar a produtividade das lavouras de soja. Na safra 2015-2016, o Brasil teve 33.300 hectares de área plantada com soja e 97.700 toneladas colhidas. Na Serra Gaúcha, dia de sol com muitas nuvens à tarde e à noite, mas sem chuva. Em Caxias do Sul, mínima de 6 e máxima de 17 graus. Em Passo Fundo, sol com aumento da nebulosidade à tarde, mínima de 5 e máxima de 17 graus. Na região noroeste, dia ensolarado. Em Ijuí, máxima de 20 graus. Welcome to the Balkans. Tell them not to wash the car when you don't have any money. It's a joke, tell them. Please identify yourself. I hate workers. We are willing to help. It's very simple. We cannot touch dead bodies. The people here need water. Fuck, fuck. Veja daqui a pouco. Animais com deficiência precisam de cuidados redobrados. Na fronteira oeste, sol e pouca variação de nuvens. Em Uruguaiana, faz mínima de 6 e máxima de 20 graus. Em São Borja, tempo nublado com algumas aberturas de sol. Máxima de 22. Em Alegrete, predomínio de sol ao longo do dia, com aumento de nuvens à noite. Máxima de 20 graus. Cássio Trojildo reassume a presidência da Câmara de Porto Alegre. O Tribunal de Justiça Gaúcho derrubou nesta quarta-feira a liminar que havia anulado a eleição para presidente da Casa na última sexta. Contra o vereador do PTB, pesam denúncias de compra de votos e abuso do poder econômico no pleito de 2012. O processo está sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral. E a Fundação Estadual de Proteção Ambiental suspendeu por tempo indeterminado as atividades de uma empresa por emissão excessiva de odores nas proximidades do Guaíba e na zona norte de Porto Alegre. Há suspeitas de que a Cetralique, que trata efluentes líquidos industriais, seja uma das responsáveis pelas alterações no cheiro e gosto da água da capital. Quem se aproxima da sede da Cetralique no bairro Navegantes sente o cheiro forte, similar ao percebido na água das torneiras de Porto Alegre. E foi a emissão continuada de odores observada pela FEPAM que resultou na suspensão das atividades da empresa. O maior dano que se constatou ali é o impacto da vizinhança, um odor muito forte. A gente vinha pedindo providências já, e aí a empresa tomou algumas e outras não. A central de tratamento de resíduos não é um local adequado estar num bairro, do lado de um shopping, largando efluente numa rede do DEP. Enfim, o local se tornou muito inadequado. A Cetralique é a única na região do Guaíba que trata resíduos industriais, atendendo 1.500 empresas. Um dos problemas apontados é que o excedente do esgoto industrial era jogado na rede do DEP, quando deveria haver uma tubulação independente. Segundo a FEPAM, a atividade da Cetralique pode ter contribuído para a alteração do gosto e do cheiro da água. No entanto, não pode ser apontada como responsável. Nesse momento também o DEP vai desencadear um programa de limpeza de toda a rede. E com isso, se é, digamos, dali a origem de grande parte, ou não se sabe em que percentual, né? Mas pelo menos esta causa a gente imagina que vai parar de agir no sentido de gerar o dor e gosto na água. Em nota, a Cetralique manifestou surpresa pela suspensão das suas atividades, que ocorre um dia após uma visita técnica da FEPAM. De acordo com a empresa, no período de 51 dias úteis, foram realizadas 21 vistorias e feitas 7 coletas de aproximadamente 20 amostras em várias etapas. E o efluente tratado não apresentou nenhum parâmetro fora dos padrões exigidos na licença de operação. E a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária adverte que Porto Alegre precisa de um plano contra ocorrências que prejudiquem a água. Uma questão em pauta com o mau cheiro e o gosto ruim dela na capital. No verão, são as algas que deixam a água verde, mas com gosto ruim. No inverno, há dois meses, a suspeita recai sobre a indústria. O fato é que a água em Porto Alegre está com gosto cada vez mais desagradável. E não há um plano de prevenção em caso de incidentes, como secas ou derramamento de produtos tóxicos. O alerta vem da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária. Os técnicos dos órgãos que trabalham em DEMAI, Corsã e os outros órgãos dos municípios, eles têm condições de resolver. Só que a gente sabe que falta o planejamento. Falta o planejamento de integração entre esses órgãos de abastecimentos. Falta o planejamento de integração com os órgãos de controle ambiental, com os atendimentos de emergências, com defesa civil, de uma forma planejada e poder agir de forma organizada e saber, em condições, rapidamente, em curto prazo, poder resolver a situação. Desta vez, a empresa Centralique está sendo apontada como causadora do problema da água na capital. Mas especialistas dizem que as causas são várias. Uma delas é a qualidade dos rios que abastecem Porto Alegre e região metropolitana. Rio dos Sinos, Gravataí e Caí estão entre os dez mais poluídos do Brasil. Além de receberem toneladas de resíduos da indústria, também são depósito de esgoto. Apenas 15% do esgoto das cidades próximas a esses mananciais são tratados. O restante é jogado nos rios. Toda matéria orgânica que é liberada através do esgoto, ela vai ser degradada naturalmente. Mas, para isso, muitas bactérias vão ser necessárias e, dentro desse processo, por exemplo, se consome oxigênio. O mesmo oxigênio que dentro da água é importante para os peixes, para as algas, para a vida dentro do recurso hídrico. Se eu tenho muito esgoto, muitas bactérias vão ser requeridas e muito oxigênio vai ser consumido. Eu vou tornar esse sistema pobre. Eu vou tornar esse sistema impactado. Então, assim, é extremamente importante as ações que vêm sendo tomadas pelo poder público em buscar o tratamento do esgoto domiciliar. Abertas as inscrições para bolsas remanescentes do ProUni. São oferecidas quase 58 mil bolsas de estudo parciais e integrais em instituições privadas de ensino superior. O prazo para os candidatos ainda não matriculados termina em 26 de agosto. Já quem está matriculado na faculdade pode se inscrever até 14 de novembro. Para concorrer, é preciso ter feito o Enem e ter renda familiar bruta mensal de no máximo três salários mínimos. Nosso assunto agora é saúde animal e ainda mais os bichinhos de estimação com deficiência que necessitam de atenção redobrada. A ONG Peludinhos do Vale, em Novo Hamburgo, ajuda na recuperação dos animais. Na reportagem da TV Fevale, conheça a história do Joca e confira os cuidados especiais para os cãezinhos. E brinca, gosta de comer e adora carinho. Esse é o Joca. Há mais de dois meses, ele foi resgatado de um atropelamento. Felizmente, foi possível salvar sua vida, mas as lesões deixaram sequelas. Mas ele teve uma secção completa da medula, o que significa que ele perdeu totalmente a sensibilidade das patas. Ele não sente as patas. Ele tinha uma casa e donos que, após o acidente, simplesmente resolveram que o cão não servia mais para eles. E ele ficava do lado de fora do portão chorando copiosamente para tentar entrar. E aí nos avisaram, uma das nossas voluntárias foi lá, viu a situação e acabamos acolhendo ele no nosso projeto. Joca está progredindo e já responde aos estímulos da fisioterapia. Ele vai voltar a caminhar ainda. E ele já melhorou bastante. Agora, antes, quando ele começou a tratar com a gente, ele não conseguia ficar em pé para tomar água e comer. E agora ele fica de pezinho para tomar água e comer. Então, assim, tudo que é estímulo, o cão já vai respondendo e a gente já fica super feliz, né? Porque daqui a pouco, quando a gente vai estar andando por aí. Assim como o Joca, animais que apresentam um aumento de deficiência e se tem um aumento adequado para a sua permanência, atenção redobrada e tratamento constante são fundamentais. A socialização do cãozinho com outros animais e com a própria família também é importante. O cão, ele se adapta super fácil à situação da paralisia em si. É vida normal. A única coisa, realmente, é que o propriedade tem que ficar um pouquinho mais de olho. Não é aquele cachorro que ele vai poder sair às oito da manhã e voltar às sete da noite. Tem que, talvez, dar uma passadinha em casa para ver como é que está, se tirou ou não o xixi, ver como é que está a fralda. Na região central, quinta-feira de sol com algumas nuvens. Em Santa Cruz do Sul, os termômetros marcam entre 6 e 19 graus. Em Santa Maria, tempo firme. A máxima também atinge os 19 graus. Em Cachoeira do Sul, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Mínima de 7 e máxima de 17 graus. Veja a seguir. Projeto ajuda a reabilitar detentos por meio da música. Região da Campanha com sol e poucas nuvens. Em Bagé, faz máxima de 21 graus. Em Pelotas, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado. As marcas variam de 9 a 18 graus. No Litoral Sul, tempo parcialmente nublado. Em Rio Grande, máxima de 17 graus. Alagoano de Quebrângulo, Graciliano Ramos foi jornalista, político e, principalmente, escritur. Um dos mais importantes do chamado Romance de 30, que destacou diversas obras de cunho regional. E a mais importante da carreira de Graciliano Ramos retrata o sertão nordestino e, com certeza, você já deve ter ouvido falar Vidas Secas. E é sobre ela e também sobre a vida do autor que o apresentador do programa Tons e Letras da FM Cultura, Luiz Gil, vai nos falar hoje aqui no programa. Boa tarde, Gil, contigo. Boa tarde a todos. Hoje a gente vai falar do Graciliano Ramos, um dos principais nomes do chamado Romance de 1930. Graciliano Ramos é um autor alagoano, viveu entre 1892 e 1953. Ele morou em várias cidades do interior do Nordeste e, inclusive, foi prefeito de uma cidade alagoana. Bem, ele estreia na literatura em 1933, com Caetés, e Vidas Secas é de 1938. A primeira edição é de 1938 e é seu romance mais popular, seu romance mais conhecido. É a história, né? Aqui a gente encontra a história do Fabiano, da sua esposa, dos dois filhos e também da Cadela Baleia, né? A questão de seca, de miséria, eles acabam tendo que estar sempre em movimento, né? Enfrentando a questão da fome e também da pobreza. É interessante a gente destacar aqui nesse livro, no Vidas Secas, que os capítulos, eles não seguem a ordem comum, a ordem natural dos romances, né? A ordem dramática. Eles são episódios, aparentemente soltos, que vão contando o que está acontecendo com o Fabiano e a sua família. É quase como se fossem contos. É importante também a gente destacar no Vidas Secas que ele tem um tom muito sentimental, né? O que, de certa forma, contrasta com a linguagem usada pelo autor no livro. Uma linguagem seca, às vezes os diálogos bem ásperos e também contrasta com a desesperança dos personagens, pois a gente vai vendo que, ao longo da narrativa, eles estão envolvidos em um ciclo, né? Parece que eles nunca vão conseguir sair dessa questão da seca, da pobreza. Vidas Secas tem inúmeras edições e traduções, virou filme também, uma leitura importantíssima. É isso, eu volto com vocês aí no estúdio. Animais abandonados são um problema para a maioria das cidades. Em Pelotas, no sul do estado, um levantamento da prefeitura aponta que existem cerca de 6 mil animais, principalmente cães e gatos, nas ruas da cidade. É um número muito grande. Para que isso mude, algumas medidas estão sendo tomadas, como nos conta a reportagem da TV UCPEL. A prefeitura fez uma parceria com a ONG SOS Animais para fazer a castração dos animais de rua. Ela começou em 2014 e, desde então, mais de 10 mil animais já foram castrados. Esse projeto aumenta 20% o número de castrações mensais por ano. Oito meses de 2014, onde se castrou 2.400 animais. O ano passado já passou a 360 procedimentos mensais e, esse ano, a gente está castrando 432 animais mensal. E se espera para 2017, o projeto vai até 2017, a castração de 500 animais por mês. Os animais recolhidos pela ONG são, em maioria, semidomiciliados. Nesse caso, os donos assinam um termo de responsabilidade pelo pós-operatório. Já os cães sem donos são recolhidos, levados até o canil municipal, castrados e devolvidos à rua. O canil também acolhe aqueles que estejam portando zoonoses, que são doenças que podem ser transmitidas pelos animais aos humanos. Ficam animais suspeitos de zoonoses e também animais que não teriam condições de viver nas ruas por ter alguma deficiência, como serem amputados, cegos, animais bravios, que poderiam causar risco à saúde da população. Os cães que permanecem nas ruas têm recebido ajuda de voluntárias. Você já deve ter visto eles andando vestidinhos por aí. Desde o início de julho, a Bruna e algumas amigas têm se dedicado à confecção de roupinhas para proteger os animais no inverno. Eu peguei os tecidos que eu tinha e fiz para os cães que moram no entorno da catedral e aí pedi doação na rede social para quem pudesse me ajudar com tecido ou com algum material para dar continuidade. E aí foi seguindo a campanha. Algumas meninas ajudam na confecção, outras a distribuir, outras a retirar material. Cada uma se divide, assim. E tem a questão também da retirada das roupas em caso de mau tempo. Como as roupas são de soft, no tempo para chuva, por exemplo, os cães não podem ficar com a roupa pela questão de saúde, né? Então as pessoas retiram, lavam. Tem esse processo também. E dessa iniciativa surgiu outra ideia. A elaboração de casinhas para abrigá-los. Já foram feitas cerca de 58 casinhas distribuídas em alguns bairros da cidade. Para quem sonha com um novo companheiro, não é necessário gastar dinheiro. Depois de reabilitados, os animais que estão no canil municipal podem ser adotados. Canal Aberto volta amanhã. Por motivos técnicos, somente na edição de amanhã, você vai conferir o projeto que ajuda a reabilitar detentos por meio da música. Você fica agora com o plano de jogo. Outras informações no 2ª edição, às 7 da noite. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.